Inaugurada há cerca de dois anos, a Avenida Prefeito Lúdio Matins Coelho, que liga a Duque de Caxias ao Macronel na saída para Cidrolândia, em Campo Grande, reduziu o tempo gasto com deslocamento entre os bairros e o centro e valorizou significativamente os imóveis da região. Em compensação, aumentou o número de acidentes de trânsito devido ao excesso de velocidade. Por toda a via, há marcas de frenagem no asfalto. Neste ponto, podemos perceber que o veículo não conseguiu evitar o impacto. Alguns metros dali, marcas de sangue ainda no chão sinalizam outro acidente, desta vez fatal. Quem precisa cruzar a via, reclama. Muito difícil. Na hora do pico, aqui é de 10 a 15 minutos para a gente conseguir atravessar. É muito perigoso. É muito carro, muita moto. Os carros passam aqui, quase em cima do meio fio. É perigoso mesmo. Aqui precisa de um redutor de velocidade, ali na frente. O redutor de velocidade mais próximo está a 950 metros do cruzamento com a rua João Ribeiro Guimarães, principal entrada para os bairros Oliveira 1 e 2. O nosso maior problema aqui é o fluxo de veículo na avenida, que hoje ele ultrapassa os 5 mil veículos em horário de pico, e impossibilitando que os nossos moradores e transeuntes venham atravessá-la com segurança. Hoje, para você ter ideia, nesse cruzamento da João Ribeiro Guimarães com a prefeita Lúdio Martins Coelho, nós já contabilizamos 3 óbitos e, em menos de 2 anos de inauguração, 224 acidentes aqui nesse cruzamento. O presidente da Associação de Moradores já tem uma coleção de fotos de acidentes e cópias de ofícios encaminhados para a Agetran. O que a população reivindica é uma travessia elevada, exatamente como a que foi instalada em frente à Vila Militar. Ela é o nosso caminho para colégio, para trabalho, para saúde, buscar um atendimento de saúde. Esse é o nosso cotidiano. Ficar como está é que não dá. Não existe a menor possibilidade. Afinal de contas, o Oliveira é um bairro que está a 8 minutos do centro da cidade, mas, infelizmente, a falta de atenção do poder público relacionado à segurança do trânsito nos tira esse privilégio de viver bem.